Agora um caso inverso. Não é de uma mulher que procura pelo filho, mas de uma mãe que denunciou a filha por furtar celulares em uma residência junto com um comparsa. É isso mesmo. A mulher chamou a polícia. Esse caso aconteceu no distrito de Vila Nova, área rural de Manhoaçu. A cabo da Polícia Militar, Tereza Rezende, gravou um vídeo. A Polícia Militar foi acionada através do 190. Uma mãe estava denunciando a filha que teria entrado na residência dela e levado, subtraído, dois telefones celulares. A equipe, então, recebeu a informação de que ela e um outro autor, essa autora e um autor, eles já estariam lá no córrego São Roque praticando furto em uma outra residência. De imediato, a equipe foi até o local, conseguiu localizar eles, tentando ainda fugir com o material que eles haviam acabado de subtrair dessa residência lá na zona rural. Então, a polícia conseguiu prender os dois autores, sendo a autora de 31 anos e o autor de 23, e com eles recuperar o material que eles subtraíram nessas residências. Tanto os dois telefones celulares, como também um aparelho, um videogame que eles tinham subtraído na outra residência. Os autores foram presos, o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.